Onde chega, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu debota Sabe aonde você tá, é no baile, tá caigosa Me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, que me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sube, aonde tu debota Sabe aonde você tá, é no baile, tá caigosa Ai, me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Pode chegar, pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde você anda, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu debota Sabe aonde você tá, é no baile, tá caigosa Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Me solta 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 Obrigado.